Música Pois quando eu comecei a gostar de você Você me matou, agora será que eu vou, será que eu quero ver Vai começar a soar, só eu tenho uma pessoa de mim aqui pra seu olhar Vai se mudar, eu sei, também posso chorar, que eu tô agora atrás Pois meu meu guarda soa não chega mais Pois quando eu comecei a gostar de você Você me matou, agora será que eu vou, será que eu quero ver Vai começar a chover, então eu tenho uma pessoa de mim aqui pra seu olhar Vai se mudar, eu sei, também posso chorar, que eu vou até atrás Pois meu meu guarda soa não chega mais Ninguém é mais o que eu, será que eu vou, será que eu vou por você Ninguém é mais o que eu, sofreu a nossa no céu Música Aê, obrigada.